E aí, eu sou o Fantasys e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sim, galera, dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui, muito legal que eu vou começar aqui uma nova série aqui no canal que o nome dessa série aqui vai ser Os 10 Melhores, na minha opinião, claro, né? Porque vai ter vídeo que não vai ser na minha opinião, vai ser... Mas é claro que vai ser na minha opinião, né? Porque eu que vou escolher os melhores, tá ligado? Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 melhores jogos na internet, sem precisar baixar. Então esses jogos aqui aí na internet que você consegue jogar sem baixar nada. Tem aqueles jogos que você joga na internet aí e tal sem baixar nada. E eu separei 10 jogos, na minha opinião, os 10 melhores jogos pra jogar na internet, sem baixar nada. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, mano, vamos chegar a mil inscritos, por favor. Se inscreve aí no canal pra gente chegar a mil inscritos. E vamos começar o vídeo de hoje. E o primeiro lugar é Dungeon Blitz. Dungeon Blitz é um jogo muito legal, é estilo RPG. Sabe que você vai matando vários bichos, vai matando elfos, vai passando de nível, mata dragão e você... É online, é claro, né, que é online porque é na internet. Mas você consegue encontrar várias outras pessoas lá, você consegue jogar com amigos, com seu amigo, né. Você chama ele e tal, manda o convite pra ele e aí você consegue ser amigo, você consegue passar de fase, batalhando com vários bichos. E esse jogo é um jogo muito legal, que é... Quando eu não tinha um computador bom pra baixar jogo, eu jogava esse jogo aqui, eu era viciado nesse jogo. Esse jogo era o melhor pra mim. Por isso que ele tá na minha lista. Em segundo lugar, Transformice. Sim, Transformice é um jogo muito legal, é um jogo de ratinho, tá? Onde você é um rato e você tem que pegar queijo, você vai correndo, pega o queijo e leva pra sua toca antes que acabe o tempo. E esse jogo é muito legal, você joga com várias pessoas, né. Tem vezes que você é o... Estilo Admin, eu esqueci. É... Tem vezes que você é o estilo moderador, que você ajuda eles, os outros ratinhos, a pegar o queijo. E tem vezes que você é apenas um ali no meio pra pegar um queijo. E esse jogo é muito bom. E eu prefiro você pegar o queijo, né, porque ficar ajudando os outros é muito chato, né. Em terceiro lugar, Pokémon Deluge. Deluge, é. É tipo, ele é de RPG. Meu Deus do céu. Pokémon Deluge é um jogo muito legal, onde você é o Ashkett, ou não, você pode escolher vários personagens. Mas é um jogo muito legal de Pokémon, onde você vai caçar Pokémon no meio da mata, no meio da água, no meio da terra, no fogo, no gelo, em qualquer canto. Você vai caçar seus Pokémons e vai batalhando com outros Pokémons, outras pessoas. Você vê no caminho, você perde a ilha pra batalhar com ele. Você consegue batalhar com ele. Você também pode adicionar o nome dessa pessoa que você quer batalhar. Você vai evoluindo de fase, vai comprando Pokébolas, vai conquistando Pokémons, vai vencendo, batalha, conseguindo Insignia. Eu já consegui todas as Insignia nesse jogo. Há muito tempo eu jogava isso. Em 2011. Em 2011 eu jogava esse jogo, eu era viciado. É, já tá em 2018. Em 2011 eu era muito viciado nesse jogo. Mano, eu tinha uma conta, não me lembro nem mais qual era assim, eu queria entrar nela de novo. Eu tinha todas as Insignia, todas, já tinha zerado esse jogo. Tinha mais nada, já tinha todos os lendários, tudo. Aí tipo, começa a se joar, né? Claro, quando a pessoa tem tudo. Mas esse jogo é muito bom, eu sei que você vai se divertir muito jogando esse jogo. Em quarto lugar. Rabu. É, Rabu. Tem Rabulela e tem Rabu Hotel, né? Você pesquisa aí Rabu, que você vai encontrar muitos Rabu na internet. Rabu é um jogo muito legal, que é tipo, é um jogo que é tipo social, né? Que você encontra amigos, você sai conversando com a galera. Você também pode ter uma casa sua, você pode entrar em grupos, você pode entrar em cidades, em festa com a galera. Você consegue namorada, você consegue amigos nesse jogo. Eu já consegui muitos amigos por causa do jogo na vida real. Eu ia pedir o face dele e tal, começava a conversar e hoje eu sou amigo deles na vida real. Esse jogo é muito bom, se você quer ter amigos, se você é isolado, que nem eu. Se você quer ter amigos, baixe não, né? Porque não precisa baixar. Entre nesse site, Rabu. Tem Rabulela e Rabu Hotel. E joga que é muito legal, você se diverte com a galera e todo mundo lá. E é doideira, é muito legal esse jogo. E em quinto lugar, tem o jogo Argário. Mano, Argário, esse jogo é muito bom. É muito legal esse jogo. Esse jogo ficou, teve uma fama nesse jogo no YouTube. Mano, todo mundo só jogava esse jogo, todo mundo só falava desse jogo. É um jogo qual você é uma bola, né? E você tem que matar as outras bolas. Ou então pegar no mapa várias bolinhas. Que é tipo uma massinha que você vai engordando. O objetivo do jogo é você ser o maior de todos. Você ficar o maior, o topzão lá. E tipo, tem várias bolinhas no caminho, mas também tem outra pessoa que você pode matar ela. E também tem várias coisinhas assim que você pode estourar e morrer. É, às vezes é morrer, às vezes só separa as bolas. É estranho falar isso, mas esse é o jogo. Em sexto lugar, tem o jogo Slitherium. Slitherium é um jogo muito bom, o qual você é uma cobrinha, tá? É um jogo onde você é uma cobrinha que você consegue matar outras cobrinhas enrolando nela. E você consegue ganhar pontos. É estilo Argarium. Só que é Slitherium. Você também, é, você também tem que chegar ao nível e tal. Você tem que ser o melhor do mapa. E esse jogo é muito legal. E cuidar pra não morrer, tá? É estilo aquele jogo da cobrinha de celular antigo. Só que fizeram nessa versão de mais 3D e tal. Melhorzinho. Mas esse jogo é muito bom. Vai lá que eu sei que você vai gostar. Se você não conhece, vai lá que esse jogo é muito bom. Em sétimo lugar, tem o jogo Gartic. Gartic é um jogo muito legal. Onde você desenha e outras pessoas, na sala que você está, outras pessoas falam. Tentam adivinhar o seu desenho. É tipo um jogo de uma forca. Você desenha, você coloca lá o nome escondido, é claro, na máquina. Você coloca o nome do seu desenho, o que é que a pessoa adivinhar. Você vai desenhando e a pessoa vai no comentário tentando adivinhar que desenho é. Esse é um jogo muito legal, tá? Um exemplo, eu escolhi uma fruta, maçã. Aí a galera tenta, eu desenho uma maçã, né? Vai ser tudo tronche. Mas a pessoa desenha, aí o outro tenta adivinhar. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até adivinhar. E quem adivinhar, quem souber o que é o desenho, né? Ganha a partida. Em oitavo lugar, tem o jogo Oito Ball Paul. Ou It Ball Paul. É porque é inglês, né? Ou é Oito Ball Paul ou é It Ball Paul. É um jogo muito legal de sinuca. Onde você joga sinuca. E esse jogo é muito legal de sinuca. Quem me recomendou foi um amigo na escola, hoje. Que eu pedi a ele alguns jogos pra ele me falar, pra eu gravar esse vídeo aqui. E ele me deu um só, que foi esse aí. É, é um jogo de sinuca. Não tem mais o que falar sobre isso. É um jogo de sinuca que é muito legal. Você joga online com a galera. E é muito legal esse jogo de sinuca. E nono lugar, tem o jogo... Mano, esse jogo aqui, se você é... É, assim, se você não gosta de sangue, não joga esse jogo, tá? E o nome do jogo é Happy Wheels. Mano, esse jogo aqui é muito bom, véi. Você vai gostar. Pra você que gosta de terrorista. Pra você que gosta de... De acidente, de mortes. Não, pra você que gosta de... De jogo maluco. Jogo de doido. Jogo crazy. Esse jogo que a pessoa se joga mesmo. Quando é que se joga e morre. Se você gosta desse jogo, mano. Você vai gostar muito do Happy Wheels. Happy Wheels é... Você é... Um personagem. O qual você vai em vários mapas. Que tem... É tipo... Tem a missão dele, tá? Mas também tem muitos mapas que você pode criar. E também tem muitos mapas que a galera cria. Tem lá a pontuação e tal dos mapas. Se você quiser jogar com o mapa que a galera cria. Mano, é muito legal. A galera cria o seu próprio mapa. E você tem que jogar o jogo dela. E tipo, esse jogo é muito legal. O Happy Wheels. Em décimo lugar. Tem Adventure Quest World. Eu não sei muito bem desse jogo. Eu não sei muito desse jogo, tá? Quem me recomendou foi meu primo Nathan. É... Que eu faço o canal com ele. FNC Limits. Vai lá que os vídeos são muito bons. Ele que me recomendou esse jogo aqui pelo WhatsApp. Eu ainda não sei esse jogo. Ele me falou agora no WhatsApp e tal. Vai lá. Adventure Quest World. Eu não sei muito desse jogo. Mas pelo que ele falou. É um jogo muito legal de RPG. O qual você batalha com a galera lá. E você vai passando de level. Vai pegando espadas, armadura, equipamento. E passando de level matando a galera lá. E você vai sendo o melhorzão. É estilo o primeiro. Que é do Angel Blitz. Que é um jogo também que você vai matando a galera. Vai pegando armadura, espadas. E vai conseguindo matar todo mundo. Esse é o jogo Adventure Quest World. Mano, vai lá. Que esse jogo deve ser muito legal. Meu amigo me recomendou. Ele disse que era venciado nesse jogo. Então, deve ser muito legal. Porque ele tem muitas boas escolhas de jogo. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que você tenha gostado aqui a minha lista dos top 10 melhores jogos online. Sem baixar, na minha opinião. Então, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E aí, mano. Ativa o sininho aí. E vamos se inscrever no canal aí. Pra gente chegar a mil inscritos, mano. Comenta aí o que você quer que eu fale aqui. As 10 melhores coisas que você quer que eu fale aqui. Comenta aqui se esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa. E é isso, pessoal. Forte abraço. Dá ou não. Calma. Até amanhã. Amanhã que vai sair os jogos da rede. Eu sei que você vai gostar dessa série. Se você não gosta. É. Tá acabando, mas calma. Posso falar ou não? Assista o vídeo de amanhã do jogo da rede. Que você vai entender o que é que eu tô falando. E é isso, pessoal. Vou acabar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Uou. Tchau. Não sei porque eu fiz isso. Nossa. Tchau. Vou sair de cena.